É, gente, a esquerda do Rio de Janeiro tem que começar a se preocupar. A pesquisa Atras aqui é uma pesquisa que eu não gostei muito ali pelo jeito que ela foi feita, mas o professor Tarsisa parece terceiro lugar, muito distante, do Ramagem, que está em segundo ali. Apesar de achar que a seleção vai ser levada primeiro turno pelo Eduardo. A preocupação é a seguinte, a esquerda sempre foi bem no Rio de Janeiro. O PSOL fez sete vereadores na seleção, o PT três, e a seleção não parece que vai ser assim. Não é à toa que Lindbergh e Farias, por exemplo, pensa e quer, ele está se mostrando uma oposição, o Eduardo pensa que o partido deveria apoiar o Tarcísio para mostrar uma força na esquerda, até para que possa fazer mais vereadores. O PSOL, já falei antes, o PSOL já não tem mais puxador. Tarcísio e o Chico Alencar foram para Brasília, então eles precisam de um grande puxador, porque eu não acho que vai ser a Mônica Benício. A mesma coisa que o PT, a Tainá vai ter seus votos, mas não é uma puxadora, né? Tem seus 100 mil votos, 75, não vai ter. Então tem essa preocupação, o Lindbergh já mostrou essa preocupação, já falou que talvez o partido apoie o Tarcísio, e pensando secamente, se eu fosse o PT, aprovaria. O Eduardo já está sendo visto meio como candidato de esquerda, ele não é, um candidato bem de centro, mas o gente que vota no PSOL já falou não, eu vou votar no Eduardo para evitar a direita no segundo torno.